Hoje o dia nasceu tão belo e novamente eu vi Claro como a luz do sol, o seu cuidado Eu respirei bem fundo, pus os pés no chão E lá no céu o coração Lembrei que a vida é o bem mais precioso Cabe gratidão então Ouço o vento soprar e me ensinar a dizer Obrigado Deus